Mas a C4 chegou. Vamos ver se a gente consegue um plantizinho, ó. Ó. O plantizinho vai sair. Nossa, parou. Nossa, não saiu. Foi... Trucidado. Era importante porque tá chegando o cara do meio ali. Dois drops, os dois. Não, o cara saiu pra cabecinha. Beleza. Beleza. O que é isso? 2x5, rapaziada. A gente sabe que faz dois. Ah, ah, ah! O cara é como 5! Aqui é nosso. Aqui é nosso. Só planta e o drop joga, gente. Ué. Aqui é nosso, calma. Calma, vai dar tempo. É o drop. Ah, não acredito. Perdemos, velho. Aaaaaah! Abençoado! 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 Abençoado!